Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E eles recuperam a liderança Legendas por Quintena Coelho 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 Pela esquerda Para sair no contra-golpe precisa ser um pouquinho mais rápido Recebe De Bruyne Chutou Gol Vai recomeçar ali no meio Ninguém é de ninguém de novo A partida está boa Milton Os dois lados estão mostrando qualidade técnica e ofensiva Bateu Gol Não perdoou É como tomar doce da boca de criança Que beleza Bola enfiada entre a marca Olha o chute Gol Bolaço Gol Da Inglaterra A partida é Que beleza A partida é Cancê Qualco A partida A partida é O que é isso? 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 Travesado. Gol, 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 gol. O passe não prother. Estão imprecisos aí. Linda pelota, que bem o vio. Le dá de aí. Intentam outra vez. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol! Gol! Magnífico, estupendo, brillante. La defesa marcou mal e o arquero... ...de los partidos. Así comienza, así arranca esta nova temporada de futebol. Golazo, 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 grita a logra. Un comienzo tremendo de la mano de este genio. La capacidad de este futbolista es... ...escanteio, é o segundo da partida. Maradona. Jogou. Lá vai ele, de cabeça! Golazo, gol! ...até bateu palma, reconhecendo o esforço defensivo, mas duvido que ele tenha ficado muito satisfeito com toda a situação. Ami mandou a bomba! Gol! Gol! Na história do futebol, há provas de sobra de que esse baixinho é tudo isso e muito mais, hein? E somos felizes testemunhas de tudo isso, porque foram... Chegou de cabeça! Gol! ...teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe. Belo controle de bola! Bellingham! Bellingham! A batida! Gol! Uma cacetada! Um lance, grande finalização, uma batida, um belo gol. Vem o passe! Escapou da marcação! Bellingham! Bellingham! Gol! ... ... Tchau, tchau